Sinceramente pra tirar o estresse Novinha safadinha senta no colo do chefe Porque elas gostam de sentir o poder O que quiser tá tendo luxo e muito prazer Camarote, arabipe, uísque, prato, bebê São vários tipos de drink, tu pode se enlouquecer Porque eu sei que você gosta dos meninos ousados Que andam bem trajados, e as notas de 100 elástico Baixador São Paulo, tá de moto e tão de carro Tem casa lá no Rio, pertinho de São Gonçalo Vem pra cá mulher, eu não tô de carro Vamos dar um peão de avião daqui pra Salvador Vem pra cá mulher, que eu não tô de carro Vamos dar um peão de avião daqui pra Salvador Tivo essa proposta, vem fechar comigo Chega com as amigas, que eu chego com os amigos Não vai faltar nada, pensa direitinho Daí tu vai ver que eu te trato com carinho Tivo essa proposta, vem fechar comigo Chega com as amigas, que eu chego com os amigos Não vai faltar nada, pensa direitinho Daí tu vai ver a pegada do neguinho Não vai faltar nada, pensa direitinho Daí tu vai ver que eu te trato com carinho Sinceramente pra tirar o stress Novinha safadinha senta no colo dos chefes Porque elas gostam de sentir o poder O que quiser tá tendo luxo e muito prazer Camarote Arabipe, whisky, prato bebê São vários tipos de drink, tu pode se enlouquecer Porque eu sei que você gosta dos meninos ousados Que andam bem trajados E as notas de 100 no elástico Baixador São Paulo, tá de moto e tão de carro Tem casa lá no Rio, pertinho de São Gonçalo Vem pra cá mulher, que eu não tô de carro Vamos dar um pião de avião daqui pra Salvador Vem pra cá mulher, que eu não tô de carro Vamos dar um pião de avião daqui pra Salvador Te faço a proposta, vem fechar comigo Chega com as amigas, que eu chego com os amigos Não vai faltar nada, pensa direitinho Daí tu vai ver que eu te trato com carinho Te faço a proposta, vem fechar comigo Chega com as amigas, que eu chego com os amigos Não vai faltar nada, pensa direitinho Daí tu vai ver que eu te trato com carinho